O golpão dá vazio e assim não dá nada Vou criar um dia pra me sair de cá De mané em mané, malandro enche o par Todas de parada, não se ligue na instrução Chacoalhada, camassada, copalhada Chacoalhada, não para, me desce golpão e não faça e volta pra cá Chacoalhada, camassada, copão tá lotado e nem te conta o que é que paga o que Chacoalhada, camassada, copão tá lotado e nem te conta o que é que paga o que Chacoalhada, camassada, copão tá lotado e nem te conta o que é que paga o que Bebe nesse copão e não se volta pra casa, bebê do copão Cê tá dor Bebi desse copão E não cê volta pra casa Bebi do copão Bebi desse copão E não cê volta pra casa Bebi do copão Esse, esse, esse Esse é o Didi Niki Niki Caralho, só lança pra Mas esse é o Didi Tubas O tubarão do eletrofunk De mané em mané Malandro enche o pago Todas de parada, já se ligue na instrução Chacoalha Tá massa O pão tá lotado e desde quando tem que pagar Chacoalha Não para Bebi desse copão E não cê volta pra casa Chacoalha Tá massa Copão tá lotado e nem te conto Quem que paga o quê Chacoalha Tá massa Chacoalha Tá massa Chacoalha Tá massa Copão tá lotado e nem te conto Quem que paga o quê Bebi desse copão E não cê volta pra casa Bebi do copão Cê tá dor Bebi desse copão E não cê volta pra casa Bebi do copão Bebi desse copão E não cê volta pra casa Bebi do copão É pra acabar com os copão de Goiás Aê Nequine Aê Tubas Cê tá doido E não cê volta pra casa Não cê volta pra casa Bqui do copão E não cê volta pra casa Não cê volta pra casa É pra acabar com os copão E não cê volta pra casa Mas esse é o didi Mas esse é o didi Tu bastos Puto barão do Eletrofuck Obrigado.